Rastreia Sato, Gustavo em nome da Rastreia Sato, Gustavo em nome da Rastreia Sato, vai Gustavo! Pois é, Samuca, é delegado João Paulo Amazonas, delegado João Paulo Amazonas acaba de chegar aqui, um maior de idade, um menor apreendido, desse assalto no bairro dos funcionários mortos, pertences, carros com pneu furado, o tiro radiou, pois é. E vamos conversar agora aqui com o delegado João Paulo Amazonas, escutar o que é que ele tem que falar sobre essa operação. A autuação desses indivíduos é um momento para associação criminosa, roubo majorado, resistência, no momento da prisão eles resistiram, inclusive familiares desses indivíduos entraram em vias de fato com o policial da DCC Pátio, tiveram que ser contidos com o uso proporcional da força. É mais uma etapa da operação, pega ladrão, bastante exitosa, com dois indivíduos autuados aqui, induzidos até a DCC Pátio, muitos materiais apreendidos, como eu bem disse, inclusive o cachorrinho de estimação, dessa família que foi barbaramente assaltada, violentada no seu íntimo, dentro da sua casa, com arma de fogo na cabeça, uma coisa inaceitável isso. Mais uma etapa da operação e agora vamos a realização, a autuação desses indivíduos lá no meio da delegacia. Delegado, esses conduzidos para casa... Pois é, como falou a operação pega ladrão, parabenizar a polícia civil aqui do estado da Paraíba, já imaginou, Samuca, você está em casa, inclusive a TV falou sobre esse caso, o vídeo, que eles entram na residência, fazem um verdadeiro rapa, está aqui o material ainda aí em cima da viatura, e a gente vem acompanhando isso, e só parabenizar esse trabalho da polícia, que ninguém quer estar em casa e ser surpreendido. O cara novo, o menor novo, cheio de saúde, maior de idade, novo também, mas querem a vida da doideira, querem a vida da vida louca, a sorte que foram presos, mas houve... Vem cá, Irivelto, mas houve troca de tiros com a polícia, né, resistente, resistiram, a polícia teve que atirar no pneu do carro, atiraram aí nos pneus, estouraram os pneus do veículo, mas é isso aí, todos os dias a gente mostra, todos os dias a gente traz essas informações, que não vale a pena entrar no mundo do crime. Polícia está aí, está trabalhando, mas é desse jeito, várias motos aí recuperadas, e o trabalho da polícia civil não para, o trabalho continua, com imagens de Irivelton Lins, Gustavo Chaves, direto da central de polícia, para a sua TV Arapuã. É com você, Samuca. Está aí, ó, polícia trabalhando, prendendo, não é? E a nossa equipe também acompanhando, trabalhando também, a equipe da TV Arapuã, do Cidade em Ação, trabalhando.